Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu parei aqui pra almoçar e trouxe vocês aqui comigo, tá? Hoje eu não fiz almoço, pedi um almoço fora como eu tô sozinha, resolvi pedir um almoço, não ir fazer comida e tal. Aí eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, o capricho, né? Dessa moça que eu costumo pedir, que é um restaurantezinho, eu pedi um inhoque, ó, vem embaladinho com esse lacre de segurança, aqui tá meu nome, meu pedido. Ela é muito caprichosa, vou abrir pra vocês pra mostrar, tá? Como é que é? Tá quentinho, gente. É aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu abrir aqui, gente, já volto. Aqui, pessoal, ela manda aqui nesse potinho o queijo parmesão pra colocar no inhoque. Eu pedi um inhoque à bolognese, ela manda guardanapo, manda um bis. Ela costuma mandar o garfinho, mas tem vezes que eu acho que acaba, né? Que é muito movimento. Aí ela mandou apenas o guardanapo e o bis, mas normalmente ela manda um garfinho. Aqui é um inhoque, eu acho que vem umas quinhentas, quinhentas gramas, eu acho. Tá, gente? Custou 20 reais, mas é muito bem servido. Aqui dá pra duas pessoas, se você quiser colocar um pouquinho de arroz, eu aqui não vou colocar. Vou colocar aqui no prato e vou mostrar pra vocês. Eu quis mostrar, gente, porque eu acho muito caprichoso o trabalho dela, né? De mandar o queijinho também aqui, mandar ali um mimozinho de sobremesa. E agora eu vou estar colocando aqui no prato. Aqui, pessoal, coloquei um pouquinho aqui no prato, botei o queijinho. Ele é bem grandinho, ela mesma que faz, essa moça do restaurante, ela é muito caprichosa. É muito delicioso, gente. Já acho que é a segunda vez, a terceira que eu peço. Olha. Hum! Muito saboroso, gente. Muito bem feitinho. E esse foi o meu almoço de hoje. Eu quis mostrar pra vocês. Tá, mostrar o capricho da vendedora, dessa refeição aqui. Se você botar um arrozinho, dá pra duas pessoas, né? Sem comer, numa boa. E esse tá sendo o meu almoço de hoje, gente. Um forte abraço. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, curta e compartilha. Pra mais pessoas estarem aí vendo esse vídeo. Gente, não reparem o barulho, que como eu falei do ventilador, aqui no Rio de Janeiro está muito calor. A gente não consegue ficar sem ventilador. E esse foi o meu vídeo de hoje, gente. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por todos que visitam o canal Paz e Luz Márcia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.